Você conhece essa espada? Sim, é a X-Suorv do Geralt de Zawichi. Olhe esses detalhes sabainha e linda. Olhe a lamina perfeita demais. Espada feita em aço inox e não é afiada. Tamanho real de 1,15 m e peso com bainha de 1,900 kg. Siga o perfil e curte e compartilha com seus amigos. No site Tenda Medieval tem esse modelo e muito mais. Corre lá o link, tá na bio? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto